A ideia de criar um aplicativo para doações em uma rede social surgiu a partir de uma necessidade do Hospital do Câncer de Uberlândia. A unidade que atende mais de 6 mil pacientes precisa de novos meios para arrecadar recursos. Nós temos muitos doadores, tanto em Uberlândia como em toda a região, só que a gente está sempre em busca de novos públicos, tanto para serem doadores como para apoiarem a nossa causa e aos pacientes que fazem tratamento. Cerca de 6 profissionais trabalharam por mais de 40 dias na concepção, criação e implantação do aplicativo que vai gerar doações para o Hospital do Câncer através da rede social. A ideia nossa foi realmente a de ampliar as formas de doação já existentes que o Grupo Luta pela Vida proporciona para ajudar o Hospital do Câncer. Os valores para a doação variam de R$ 19 a R$ 49 e para cada quantia doada um paciente recebe um gesto de carinho. Essa campanha une dois aspectos muito importantes. Um é a doação em dinheiro, que é o que possibilita a construção e a existência de toda a estrutura do Hospital do Câncer e gestos de carinho aos pacientes que estão passando pelo tratamento. Então, conforme o valor que a pessoa fizer a doação, tem um gesto que será entregue pelos nossos voluntários como apoio aos pacientes que estão em tratamento do câncer.